Pô, Douglas, tu me ajuda aqui com um negócio que fala emoji, não fala? Falo. Lembra da Juliana? Juliana das pernocas? Isso, do joelhinho do andar de baixo. Aham. Fiquei com ela aquele dia, dei meu telefone pra ela. Boa. Olha o que ela mandou aqui pra mim, ó. Duas dançarinas, uma carinha com a língua pra fora e um beijinho de coração. Gostou de sair contigo, pô. E agora, o que eu respondo isso aqui? Põe macaquinho de olho fechado, aquela carinha com uma lagrimazinha que escorre, e duas mãozinhas pra cima, assim, louvando pra cima. Tem certeza? Não quer sair de novo com ela? Não quero. Então te entrega. Ah, puta que pariu aí. O que foi? Mandou três carinhas de susto, um soquinho e um sorrisinho mostrando o dente. Valeu. Boa, tá muito difícil isso aqui. Difícil, cara. Entra no jogo dela, ela quer saber o que você quer fazer a partir de agora. Entra nesse jogo, é gostoso, pô. Então relaxa, eu vou mandar uma mensagem de voz aqui. Você é bicheiro falando no Nexcel? Não é? Não. Então entra nesse jogo gostoso aí dela. Chamei a direto, uma carinha envergonhada, uma carinha que piste um coraçãozinho vermelho. Coraçãozinho roxo. Pra também deixar ela assim, será que é? É doce. Agora ela mandou carinha envergonhada, duas carinhas chorando de rir e um fantasma. Porra, tá cansada, cara. Tá achando que ela quer ficar em casa. Faz o seguinte, manda óculos escuros, carinha de óculos escuros, riso exagerado, polvo e mãozinha de reza. Polvo e? Mão em reza. Mão de reza. Ela mandou um cocô sorrindo, um copo brindando, coração e um cacto. Puta que pariu. Ela quer deixar tudo pro final de semana porque tem que acordar cedo pra ir politista. Mas também ela tá testando o seu interesse, tá? Tá, tá. Disturbante, palminha assim que bate, 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 bate. Depois eu te explico essa palminha, mas é importante você ter ela lá. Ela mandou hamster, foguinho e um proibido pra menores de riso. Tá com uma prima de caçapava na casa dela. Vai de poodle. Poodle. Gato com olhinho de coração assim e bandeira da Alemanha. Ela mandou duas carinhas sem expressão. Caralho, ela quer saber se você não vai fazer de repente um vinhozinho na tua casa. Sentar no sofá, ver um vídeo, um DVD, tá? Ah, então coloca assim, caveira, braços de flexão, aquele do Muck, saxofone, rápido. Antes que ela pegue o pique. E põe o nariz também. Ela tá falando de mim ou tá falando dela? Tá falando de mim ou tá falando dela? Aqui, ela mandou um diabo, um fantasminha, um alien e um camarão. Não, ela gosta de vinho, tá tipo, ela gosta de vinho, cara. Vamos descobrir se é berinjela. Berinjela. Aquela carinha que pisca pra fora, tem só a que pisca, né? Mas é a que tem as duas e o soquinho pra terminar. Agora eu quero ver quem é a verdade aqui. Ué, porra essa? Hum? Mandou uma carta escrito aqui, combinado. Vou pra sua casa às 10. Quem? Digitou a mesma palavra assim, ó. Combinado, ponto de exclamação. Vou pra sua casa às 10. Aí botou um zero H. Desculpa, eu não te dei fora do meu vocabulário. Vai pra sua casa? Cara, mas também tem sempre aquela última alternativa, né? Eu mando foto do meu pau? Manda foto do teu pau. E aí, amiga, o que ele mandou? Ih, amiga, ele mandou pau. Pau? Eu leio pau. Eu sei ler pau. Peraí. É... Ele quis dizer com esse pau aqui que ele quer te levar pra jantar, tá? Mas não japonês, porque ele tem agonia de coisa crua, tá bom? Depois um cineminha, tá certo? Que horas ela volta, que ele adora Regina Casé, né? Mas avisa pra ele que é drama. Não é comédia, não. Eu não sei se ele... Falou que passa na sua casa às 7. De Uber. Opa, não. Veio outro pau. De táxi. Não, amiga. Não. Não. Vai não. Tchau. Tchau.